Muita emoção aqui agora no encerramento da conversão da DSM, realmente uma maravilha, vocês vão acompanhar isso tudo no Fala Carlão, o Fala Carlão conclui essa conversa por aqui, direto de Campinas, um show de bola aqui, muita gente sendo homenageada, enfim, uma turma de primeiro nível. Parabéns e esse Fala Carlão vai ficando por aqui.